Amami, Thamban, Tarimadi, Devam É, essa playlist é uma das, eu acho que, playlists mais interessantes Porque ela fala de um monte de tema que Não existe, do ponto de vista do que você vai estudar de Ayurveda e etc e tal Então, é uma discussão heterodoxa Porque o processo de formação do conceito de Ayurveda contemporâneo joga isso para fora Que é um Ayurveda não interessado em curandeiro, herveiro, boticário, raizeiro É um Ayurveda de jaleco A gente não tem a noção do quanto que existe de política E de poderes institucionais ao redor, inclusive, do Ayurveda Então, existe toda uma discussão que no Brasil isso se tornaria aplicável Que é, quanto que a gente, para desenvolver um Ayurveda brasileiro A gente precisa sair da universidade e procurar os raizeiros Ontem tinha aqui uma pessoa que tinha um conhecimento, digamos Do processo de ervas naturais aqui da região E hoje em dia, o que a gente tem é, fundamentalmente, uma desqualificação desse Ayurveda dos Arthavams Por um lado, do aspecto das ervas Por outro lado, pelo aspecto das rezas, dos mantras, etc Isso é o Ayurveda não científico no sentido ocidental do termo Mas isso não quer dizer que também não tenha ali um conhecimento efetivo Que ajude a qualidade de vida das pessoas Ok? Então, a gente já falou do papel do Guru A gente já falou do papel do Vaidya Agora a gente está chegando no papel dos Arthavams Que são, né, todas as pessoas que vão fazer uma área De onde o Ayurveda parece ter vindo Que é uma área meio mágica Uma área meio científica Ok? Meio mágica no sentido de quem é o médico fazendo aquilo Tenha um papel de invocação Meio científica no sentido de que Muito daquilo que estava sendo feito Também podia ser ensinado ao outro Sem que a presença do Menestrel, não vou chamar de mágico aqui A presença daquele ser terapêutico Não fosse fundamental para aquele processo de cura Através das ervas, acontecer Ok? Então, antes do Ayurveda se tornar uma coisa socialmente aceita O processo de médicos Era uma coisa problemática na cultura védica Não é à toa que vocês potencialmente Em algum momento vão tropeçar com a seguinte informação Existem verdadeiramente três Vedas O Arthavaveda é um quarto Veda E muita gente acha que ele é um Veda meio questionável Então, o lugar onde Ali por volta de 2000, 3000, 1000, 5000 Antes de Cristo Começou a existir uma mudança na frequência da humanidade E o processo de cura mágica Já não tinha mais uma proeminência significativa Aqui não querendo nem merecer nem desmerecer essa versão E as pessoas começaram a precisar ter uma perspectiva mais de racionalidade médica Então, de que maneira é importante você ter o tema dos Arthavams? É você conhecer curandeiros, xamãs e pessoas que têm um poder de cura excepcional Esse poder de cura não vai poder ser replicado dentro de uma faculdade No sentido de você ter os seminaristas e você ter o padre treinando os seminaristas Esse curandeiro, esse pajé, esse xamã Ele vai, na média, treinar uma, duas, três pessoas e olha lá Porque o objetivo dele não é treinar pessoas O objetivo dele é ser um curandeiro E se tiver que aparecer um discípulo Vai aparecer, senão, depois que ele morrer ou ela morrer Aquele processo vai morrer com ele Porque essas pessoas, elas não são pessoas Científicas no sentido de que o que está acontecendo ali Está acontecendo a partir apenas De um processo replicável Que é uma questão fundamental para a gente Elaborar a construção científica Isso não quer dizer que a construção científica está certa E a xamânica está errada e vice-versa São duas coisas que têm papéis distintos Tem coisas que, do ponto de vista disso que a gente está conversando A ciência está não autorizada a resolver Digamos assim, o processo cármico botou um selo ali falado Enquanto for científico, isso daqui não vai ser resolvido É preciso que isso daqui seja espiritual para ser resolvido E dentro dessas coisas é o que a gente vai chamar de curas mágicas Curas espirituais, etc e tal Mas isso também não quer dizer que a ciência não tenha nenhum valor Na nossa discussão acaba sendo do tipo assim Ou você nega totalmente o valor da ciência Ou você nega totalmente o valor do processo místico E não existe nenhuma capacidade de conciliação entre esses dois polos O que é desnecessário Saber valorizar a cura xamânica E saber valorizar a cura científica As duas têm os seus papéis legítimos Mas, do ponto de vista prático, contemporâneo Essa discussão dos Arthavans, ele traz uma implicação Que é a gente aprender com a cultura ao nosso redor Principalmente uma cultura que tem mais de 50, 100, 150 anos de vivendo naquele lugar Com aquelas pessoas Sem ter, tipo, muito trânsito para lá e para cá Populações tradicionais é um termo que a gente pode usar Ok? E ver que curas uma população tradicional Quilombola ou o que seja Pode também oferecer que complementa o processo de saúde Não é contra Ah, mas não tem comprovação científica Gente, se a gente for entrar na discussão O que é comprovação científica Já é uma discussão bem grande Portanto Seja o cara que aqui na frente foi pegar a raiz do U e P Para fazer um negócio que aumenta a Udys É claro que a Ana falou dessa forma Seja a outra pessoa que passou aqui ontem e falou Do Juazeiro, que também é aqui na frente Que isso serve para isso assim, assado e tal Esses usos populares das ervas É uma coisa que a gente Tem que se abrir para escutar Se a gente vai fazer um uso disso de olho fechado Também não é a questão Essa parte do ponto de vista da nossa cultura ocidental Nem é tão absurda de falar Mas tem a outra parte que a nossa cultura ocidental Vai ter uma dificuldade grande de aceitar Que é a questão das rezas Dos encantamentos E dessas coisas que a nossa inquisição Ou estirpou ou deixou na mão de algumas outras pessoas Mas Existem também processos de curas Que são processos de Benzer o ambiente Exorcizar Você fazer uma pagelança Você fazer uma cachimbada Você fazer coisas Que tiram processos psíquicos Que estão Adoentando a estrutura daquela pessoa Daquela casa Daquela família E etc Ok? Esse aspecto para a nossa cabeça ocidental Se essa pessoa não tiver um olhar mais Metafísico Vai ser muito difícil A nossa cultura ocidental aceitar Paciência, gente A gente vive na cultura que a gente vive Não adianta querer obrigar todo mundo A ter uma experiência metafísica Você fala Olha, a gente já foi todo o reino físico Que a gente podia ir aqui de erva De pachacarma De não sei o que E parece que essa questão está em um outro plano Também Ok? Mas isso para a gente É uma grande ponte Para o mundo Onde a gente acessa Um lugar metafísico Ancorado num Num frame Numa estrutura Onde ainda assim Mantém-se um vata pita e capa Porque o problema de você ir para uma discussão metafísica É que a coisa pode ficar muito fluida Muito etérica Muito plasmática E muito energética E qualquer palavra que você quiser Ok? E aquilo dali ser só energia E se você não tiver um Um molde teórico Para trazer aqueles Aqueles campos vibracionais Algum tipo de aspecto Coerente do ponto de vista teórico A chance de você conseguir Justificar A chance de você conseguir Validar isso Para a cabeça contemporânea É menor Ok? Então uma coisa é eu virar para a pessoa E falar Ah, tem um espírito obsessor Atrás de você E etc e tal E você tem que fazer isso Não sei o que e tal Que esse espírito obsessor Vai embora Ok? Que é um discurso Metafísico Sem uma relação De causa Como que aquilo Não impacta a tua ansiedade A outra é você falar Você está no processo De perturbação de vato Esse processo De perturbação de vato Pito Kappa Que seja Gera isso Como um potencial emocional No teu corpo Esse corpo emocional No teu sistema Cria um ambiente vibracional Para que esses Determinados tipos De frequência Se instalem ali E na medida em que E na medida em que por um lado A gente tem uma parte de uma cura metafísica Os processos terapêuticos metafísicos E por outro lado A gente também tem Acontecendo Par a par Pé a pé Um processo de cura Mais fisiológico Físico Médico No nosso sentido Que é o Yukitviyapashrayatikitsa Tikitsa Ter um lugar Metafísico E um lugar Científico No sentido da palavra Mais restrita Da coisa Podendo caminhar junto É uma grande Como diz o meu professor de sânscrito Uma grande glória Do Ayurveda Porque existe um caminho De integrar Essas duas dinâmicas Muitas vezes O que a gente vai ver É uma Um muro de berlim Ali no meio Existe um Um contato Mas é um contato Meio que Tenso Não existe um fluxo Adequado Ok Então tem uns 4 5 vídeos Na playlist de vocês Falando sobre Esse processo Dos arta Vamos e etc Mas de uma forma Bastante Resumida É Existe a necessidade De um conhecimento Metafísico Do processo De cura Esse processo Metafísico De cura Nos primórdios Do Ayurveda Ainda existia Ter desaparecido Do currículo oficial Das faculdade de Ayurveda Indianas Indianas Mas ainda tem pessoas Indianos lá Que não desapareceram Isso de dentro deles Então aquilo acaba Reverberando um pouco Ok? Sobre esse primeiro tema Alguém quer fazer algum comentário Alguma consideração? Estão vivos? Mônica? Falou Eu acho muito interessante Esse tema E outra vez Eu estava Com Um professor De yoga Ele estava falando Que o O mestre dele De yoga Terapia na Índia Ele é médico Também E aí Esse Esse meu Professor Enfim Ele tem todo um contato Com os indígenas Na Amazônia Então tem todo um trabalho Lá De Com as plantas Medicinais E tal E com Ayahuasca E o Médico indiano Ficou super interessado Ele falou Que isso Se perdeu na Índia Que praticamente Não tem mais E que a gente tem Algo muito precioso Aqui E tipo Enxigou ele Olha O seu trabalho Você tem que ir lá Aprender Enfim Ficou super Falou muito Do quanto Isso tinha Na Índia E que se perdeu Que não tem mais Praticamente Pela descrição Do processo Como é Descrito nos Vedas Quer estudar conosco? Se liga aí Na descrição E manda o nosso Tê Um Namô Bhagavate Vasudevaya Dhamvantara Amrita Kalashah Staya Sarvamaya Vinashanaya Tchau 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 Obrigado.